E aí meu Brasil, sejam bem-vindos, está começando mais um SBT Spot aqui na tela do SBT. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. E a gente vai falar da estreia do Palmeiras na Libertadores. O Verdão estreou com vitória e o torcedor que está ansioso é o do tricolor paulista, o São Paulo. O time do Morumbi é o único que falta estrear aí dos brasileiros. Já já você vai descobrir como vai ser. Também tem uma história inacreditável, inacreditável do R10. Já vamos falar que está todo mundo falando, sabendo, né? Vamos falar daqui a pouquinho do R10. Tudo isso e muito mais agora e como sempre você pode participar com a gente aqui no SBT Zap 18991437891. Caio Esteves, senhoras e senhores, o homem que o passaporte dele é brasileiro. E o seu documento é brasileiro. O seu documento é tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Passaporte azul, tudo certo. Sem problema. Meu Deus do céu, hein? Que fase, hein? Que fase! Mas o Brasil faz a piada pronta, né? Agora vamos falar disso. É uma pena ver um monstro nos gramados, como uma modéstia, né? Entrando nessas coisas aí, lamentável. Meu Deus do céu! Bom, a gente continua aqui, cara. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Palmeiras, que estreou na Libertadores e venceu o Tigre da Argentina. E ainda construiu um bom placar, mas jogou boa parte da segunda etapa com um jogador a mais. Vamos dar uma olhada? Vamos pôr na tela aí os gols. Vai lá! O Palmeiras foi até a Argentina para visitar o Tigre e venceu bem. O Verdão abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Em uma bela jogada de William e Dudu, a bola foi para Luiz Adriano. Ele dominou e bateu com categoria para marcar. Aos 22 do segundo tempo, o gol da vitória saiu. Rony fez ótima jogada pela esquerda e encontrou o William. Bigode dominou e bateu de esquerda. Golaço na gaveta. Fim de jogo, Palmeiras 2x0, Tigre. E antes da gente continuar comentando de Palmeiras, vamos acompanhar o que o William e o Lucha acharam do jogo. O Bigode foi eleito o craque do jogo. Aliás, que golaço, né? Põe na tela. No primeiro tempo, um jogo bem acirrado. Conseguimos, em alguns momentos, suportar a pressão. E num contra-ataque, numa boa roubada do Gabriel Menino, conseguimos fazer o gol com o Luiz. No segundo tempo já ficou mais aberto, depois da expulsão também. Consegui fazer um gol bonito. E depois tivemos a oportunidade também de estar fazendo o terceiro. E lamentar também, né? Um pênalti que foi claro. Porém, temos que enfatizar e valorizar a vitória. Nós tínhamos um controle, mesmo com o Tigre atacando bastante, tendo espaço para atacar. Em momento algum eu vi uma grande defesa do meu goleiro. O meu goleiro não teve uma participação efetiva dentro do jogo. É sinal que nós tínhamos um controle territorial. O Tigre chegava, mas chegava para a finalização de fora da área. Não chegava contundente. Então, obviamente, é uma situação criada que nós sabemos que seria dessa forma. Se ele chegar muito dentro da área, é muito perigoso. Mas de fora da área, não teria muito problema. Tivemos um controle sobre o número 10, que é o jogador que faz a bola chegar, que faz a bola andar. A velocidade que tem o número 7, né? O Deningue, que joga pela direita, também é muito veloz. Nós sabemos que ele puxava um facão, que ia jogar com um atacante de lado por dentro, puxando para poder entrar no facão os jogadores de lado de campo. Então, nós tínhamos um controle. Acho que foi uma partida em que o Palmeiras sabia exatamente o que o Tigre poderia fazer. Nós trabalhamos incessantemente a parte tática em tudo aquilo que o Tigre poderia fazer. Só uma coisa que eu não gostei muito foi a entrada de bola muito do lado esquerdo dele, direito nosso, com o zagueiro encontrando o jogador que joga do lado do campo dele ali. Uma situação muito fácil. Aí, isso foi uma situação perigosa. O resto, acho que nós tivemos o controle do jogo. Então, tá aí. O Palmeiras fez uma boa vitória na Argentina. É sempre bom começar ganhando fora de casa. Como a gente disse ontem aqui, você tendo três jogos dentro de casa e jogar fora e ganhar, a probabilidade de você se classificar é muito grande. O Palmeiras não correu risco, como o Vanderlei disse aqui, né? É, o Palmeiras, desde o começo, eu gostei bastante do quarteto agora, né? O ofensivo que o Vanderlei armou, com o Dudu sendo aquele cara do meio campo armando o jogo, o William e o Rony nas pontas e o Luiz Adriano de centroavante. Eu acho que pode dar certo. Só acho que o Palmeiras vai perder um pouco do poder de fogo ofensivo quando você coloca o Dudu do lado de campo, né? O Dudu do lado de campo, ele é um cara que cria perigo a todo momento. O problema é que ele precisa receber a bola. O Luxemburgo até falou bem na coletiva que quando ele joga do lado de campo, ele é perigoso, mas ele espera muito a bola. Jogando ali como 10, não, ele consegue articular o jogo, armar. E acho que o Dudu ainda não tem essa característica de armador, mas pode vir a evoluir dessa forma. No mais do que você falou, Mário, acho que o Palmeiras foi bem superior, não correu tantos riscos com o Tigre. É um time bem inferior ao Palmeiras. A gente falava aqui durante a semana que o time que jogou ontem é bem diferente do time que foi campeão da Copa da Super League em cima do Boca Juniors. Saíram os jogadores depois do rebaixamento do Tigre. Então o Palmeiras teria menos dificuldade, não que não seria difícil, mas teria menos dificuldade. Só uma ressalva que eu acho que é interessante a gente falar foi do espaçamento que a gente viu também da defesa com os volantes. Eu acho que o Tigre conseguiu jogar bastante tempo por ali, conseguiu até fazer uma pressão inicial naquele setor. Eu acho que envolve também o Ramírez jogando ali. Então acho que é preciso um pouco o Vanderlei trabalhar para que a zaga jogue um pouco mais colada a linha do meio. Na verdade, quando você joga com quatro avantes, você sempre tem algum espaço a mais. Você perde o meio campo, né? E um ou dois desses avantes precisam recompor. E a recomposição desses avantes do Palmeiras ontem foi bem mais lenta. Você falou uma coisa que realmente... Talvez se o Palmeiras jogar dessa forma, com um time mais qualificado ofensivamente, talvez sofra sustos e leve gols. Então acho que é um alerta. É interessante a gente ver essa vitória do Palmeiras para fazer também esse alerta dessa questão da marcação da linha do meio campo. O Vanderlei foi muito ofensivo para o jogo ontem. Acho que merecia a circunstância do jogo pelo time do Tigre ser inferior. Mas é bom ficar atento para trabalhar isso também. Bom, e ainda ontem sobre o jogo, o goleiro Everton recebeu a notícia do falecimento da mãe após o jogo. Situação muito difícil, né? E aqui ficam as nossas condolências. Sem dúvida. Difícil demais. Não é fácil. Depois do jogo, né? Depois do jogo, exatamente. Falaram para ele. Bom, vamos falar do São Paulo? Agora é a vez do tricolor paulista na Libertadores. Joga contra o Binacional. E a gente vai ver como que o Fernando Diniz preparou o São Paulo tricolor do Morumba, como já dizia meu bom e velho pai, para começar a Libertadores. Põe na tela. O último paulista a estrear vai ser o São Paulo. O tricolor do Morumbi joga hoje, às nove da noite, contra o Binacional do Peru. As equipes vão se enfrentar na cidade de Juliaca, a 3.800 metros do nível do mar, o que pode interferir no rendimento do São Paulo. Fernando Diniz não vai poder contar com Juan Fran e Vitor Bueno. Os dois estão lesionados. O treinador, aliás, não vai ficar no banco de reservas. Ele cumpre uma suspensão de quando era técnico do Fluminense. Em compensação, Antony está 100% e deve ser titular no trio de ataque. A escalação deve ser Thiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, Pablo, Antony e Pato. E, finalmente, Daniel Alves vai poder jogar a tão sonhada competição. É um dos objetivos, né? Poder jogar Libertadores, poder jogar Libertadores de São Paulo. Poder viver esse brilho, né? Dessa competição com o clube mais vitorioso. Quando ela chega, ela tem um ar diferente, né? Ela tem um ambiente diferente. A gente sente isso muito na Champions League, né? Quando a gente vai jogar, tipo, tudo que engloba a Champions League é um pouco mais... Digamos, tem um pouco mais de brilho, né? E a Libertadores aqui tem que ser a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Uma competição que, ela meio que mudou a história do São Paulo. Ela é especial. É especial porque a história diz isso e porque ninguém é grande sem si. Esse clube é grande foi porque construiu uma história muito bonita e de muito sacrifício e muito grato por aqueles que construíram essa história, né? Porque hoje São Paulo é isso, porque por pessoas que passaram aqui por pessoas que hoje continuam aqui aportando de alguma maneira diferente vamos tentar fazer com que todas essas pessoas, todos esses sentimentos se sintam identificados com as pessoas que hoje estão representando e estão vestindo essa camisa. É isso. E antes da gente comentar sobre a estreia vamos ver esta campanha legal que São Paulo fez para falar sobre a estreia na Libertadores. Boa filha, quem diria, hein? Aquele menino que corria pela casa com a camisa de São Paulo fazendo o maior bagunço chutando bola para todo lado agora está em campo, hein, cara? Você cresceu defender essas coisas chegou a hora de realizar seu sonho disputar uma Libertadores pelo São Paulo. Agora é contigo, cara. Faz o que você sabe fazer. Belo vídeo, belo vídeo. Mas antes do Caio falar eu queria colocar uma pitadinha aqui foi graças ao São Paulo graças ao São Paulo Futebol Clube que o time que o Brasil começou a dar importância a Libertadores mais do que era dado. O Flamengo foi campeão da Libertadores ali nos anos 80 mas nos anos 90 o campeonato a Libertadores não era o telespectador, o torcedor ele não dava muita importância. A partir do momento que o São Paulo com aquela defesaça do Zete contra o New Old Boys mudou completamente isso o São Paulo foi campeão mundial e aí todo mundo começou a ver a Libertadores com outro patamar como já dizia o Bruno Henrique e é o campeonato que todo mundo quer jogar. Hoje é, né? Hoje é o campeonato que todo time principalmente os brasileiros tem uma vontade muito grande de vencer a Libertadores e o São Paulo por seu time já acostumado a vencer a Libertadores voltando agora realmente a disputar eu acho que é legal até as ações que são feitas para envolver o torcedor realmente para ele se sentir confiante essa que a gente mostrou agora do Igor Gomes que é aqui de Rio Preto até da nossa região e vai jogar a Libertadores pela primeira vez na carreira muito legal esse trabalho. Sobre o jogo, Mário é um desafio interessante para o São Paulo pega o campeão peruano numa altitude bem complicada a gente sabe como que é a altitude a gente já viu muitos jogos a bola muito rápida a bola às vezes chega até a fazer umas curvas aleatórias que a gente não imagina isso pode atrapalhar o goleiro a bola fica mais leve fica bem mais leve pinga mais então o São Paulo também vai ter esse desafio aí esse adversário que é a altitude mas eu vejo o São Paulo com um time tecnicamente mais interessante eu acho que se empatar pelas circunstâncias o Binacional não é um time muito fraco é um time forte é um time que joga bem eu acho que está excelente para o São Paulo nessa primeira rodada e aí tem a questão dos jogos em casa que não pode nem pensar em perder e tropeçar o São Paulo principalmente no Morumbi tem que vencê-los né eu acho que o São Paulo traz a vitória lá do Peru eu acho que o time do São Paulo é um time muito forte esse cara é o diferencial do time do São Paulo a experiência desse cara de Europa de Champions League por tudo que ele é a referência a liderança acho que o Daniel vai conseguir comandar a rapaziada molecada também né essa mistura de experientes com jogadores da base é legal o time do São Paulo para mim é o melhor time do São Paulo dos últimos tempos que a gente acompanha está com um time legal verdade o time do São Paulo é um time legal só vamos torcer para ninguém perder o equilíbrio por causa de derrota por detalhes a mentalidade e o Antony volta numa hora muito boa também né que é a hora de ser realmente quando você vai jogar fora de casa que tem atitude você vai usar a velocidade você tem que usar e talvez até o contra-ataque então se o Diniz decidir jogar apostando se defender um pouco mais no contra-ataque você precisa ter jogadores rápidos jogadores que tem boa saída de bola e aí eu acho que entra o Antony a gente viu até um gol no Morumbi recente dele né num contra-ataque que ele saiu driblou três fez um golaço então acho que o Antony é uma arma interessante para o jogo de hoje pelas características do jogo pela atmosfera do jogo contra o Binacional acho que ele volta numa boa hora acho que o São Paulo perde um pouquinho sem o Vitor Bueno mas com o Antony pode com certeza surpreender o Binacional vamos para o Whatsapp o Sérgio de Parapuã Caio e Mário vocês me lembram o João Mili Betting comentário simples objetivos e diretos porém com excelente conteúdo que honra que honra você está doido obrigado Sérgio ô louco comparou Deus agora com a gente o que é isso cara meu monstro sagrado tá doido mas muito obrigado pela analogia eu nem vou comer Marmitex ô louco fica muito feliz obrigado Sérgio obrigado ô louco João Mili Betting monstro Maurício Souza de Rancharia o foco do Palmeiras é a Taça Libertadores a Taça Libertadores é a obsessão rumo ao bi porco e é mesmo pelo investimento o Palmeiras tem que traçar Libertadores como objetivo principal na temporada e eu acho que a evolução do Palmeiras permite o Palmeiras a pensar isso mas a obsessão me dá um pouco de medo porque complica depois se você não consegue alcançar 32 clubes só um ganha a frustração pode ser maior do que esperado eu acho que é um objetivo tem que ser um objetivo claro mas não ser obsessão é obsessão acho que também é um pouco forte mas tem times a gente vê na Europa tem muito isso o Tial é um exemplo de um time que precisava ganhar a Liga dos Campeões enquanto não ganhou não parou de colocar dinheiro no time não que agora tenha parado mas diminuiu o Manchester City caminha para isso eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado quando você faz essa comparação e busca realmente se torna uma obsessão uma coisa que o torcedor quer a todo custo isso pode trazer muita frustração também mas acho que o Palmeiras tem um time para brigar para o Libertadores é isso aí a gente vai para o rápido intervalo a gente volta já já tem Corinthians voltando se preparando para o jogo contra o Novo Horizontino e muito mais notícias para você e tem o R10 meu Deus meu Deus a gente volta já voltamos aqui com o nosso SBT Spot lembrando a você daqui a pouquinho tem o Jandor nelas aqui tem o Hora da Verdade vamos ficar ligado que a programação aqui do nosso SBT é recheada de interior recheada de conteúdo para você que nos acompanha aqui na nossa região e a gente continua falando de esporte falando de Corinthians que já voltou aos treinos está se preparando para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino pelo Paulistão a equipe de Thiago Nunes precisa reagir está na última colocação do Grupo D e muitos falam em crise será? uma novidade pode ajudar a reação aí da equipe mas não para esse jogo é o Ramiro ele que está voltando aos pouquinhos está machucado desde o dia 30 de janeiro ele está fazendo trabalhos específicos e fica perto de voltar ele está tratando de um estiramento no joelho direito mas a volta foi totalmente descartada para o jogo agora de sábado em Novo Horizonte o colombiano Johnny Gonzalez que foi substituído com dores na coxa no último jogo não preocupa tanto deve estar disponível para o jogo do próximo sábado se eu não estou enganado 7 horas da noite 7 horas da noite em Novo Horizonte ingressos um pouquinho salgados lá em Novo Horizonte o Caio Esteves e o Thiago é hora dele mostrar o serviço eu acho que agora sim a gente pode imaginar que o Corinthians volte teve tempo para treinar teve tranquilidade para colocar a cabeça no lugar depois dos resultados ruins e agora a gente imagina que o time volte não com uma proposta diferente que já não estava na minha visão não estava jogando mal mas eu acho que chegou a hora realmente de você conseguir fazer os gols conseguir os resultados mesmo fora de casa no Paulistão então o Corinthians pega Mário Novo Horizontino depois Ituano e depois tem o clássico contra o Palmeiras eu acho que pelo menos o jogo do Novo Horizontino e do Ituano o Corinthians tem a obrigação de vencer e subir na tabela do grupo na classificação do grupo e a gente fala muito de classificação que não seria fim do mundo se não classificasse eu concordo eu acho que não é um objetivo principal da temporada mas seria assim eu acho que o Corinthians tem a obrigação de se classificar assim como os outros três grandes de São Paulo então é hora do Thiago mostrar serviço mostrar trabalho Vamos lá a gente continua falando dos quatro grandes aqui e o Santos pode pintar mais um reforço no CT e Pelé sabe aquela coisa do mais do mesmo o Robinho está sendo especulado no Peixe como sempre quando fala em reforço todo mundo fala do Robinho mas parece que o negócio está realmente próximo segundo a coluna de primeira do UOL o Santos ofereceu aí um salário de 500 mil reais para o jogador de 36 anos o valor pode aumentar aí com cláusulas de produtividade ele que está atuando pelo Bazek Serhir é assim que se fala né Bazak Serhir da Turquia onde o contrato vence agora em junho essa pergunta no final da nota será que vale a pena eu nem li nem li bom nem ler eu acho um atraso do Santos não tem nem o que falar todo ano o Robinho especulado no Santos tem ano que dá certo tem ano que não dá a gente nem sabe como ele está fisicamente esse time turco é um time bem pequeno do futebol turco ele estava lá por falta de opção de mercado mesmo e sempre o Santos vem querendo repatriá-lo a gente viu muita gente falando o próprio presidente do Santos foi a público falar que o Santos tem problema de dinheiro tem crise financeira e a gente sabe que o Santos inclusive deve dinheiro para o Robinho 1 milhão e 200 mil reais agora a gente vem e ouve isso de salário de 500 mil reais para o Robinho acho que assim foi um grande jogador já deu o que tinha que dar agora o Santos tem que pensar para frente não pode fazer isso acho que seria um péssimo negócio do Santos um atraso realmente se fizesse essa contratação não que seja um jogador ruim acho que pode chegar pode agregar em alguma coisa mas mesmo assim não pensa outra coisa a minha opinião é assim eu acho que o Robinho se ele tivesse a mesma força e o mesmo foco de jogar futebol igual o Zé Roberto quando jogou no Palmeiras aos 41 com o abacate como já a gente dizia com o abacate que o Zé Roberto tinha e que até hoje se pôr o Zé Roberto para jogar ele destrói o Robinho o Robinho vem para o Brasil e joga no Santos e deita e rola no Santos porque o Sarrafo aqui é um pouquinho mais embaixo aumentou um pouquinho por causa do Flamengo Palmeiras e tal mas o Robinho já deu o que tinha que dar né gente já deu o que tinha que dar não é possível que não tenha outra pérola do mesmo nível nascendo lá nos meninos da vila exatamente não é possível sempre aparece você pode ver aí Yuri, Alberto Caio Jorge Caio Jorge não é possível que não tem ninguém que possa ser um novo Robinho um novo Diego que está lá no Flamengo o Caio Jorge dá a chance o Caio Jorge deixa ele jogar mais é um menino que joga uma posição um pouco diferente mas a gente viu no último jogo do Santos entrou muito bem seleção brasileira de base jogador já que tem uma vivência legal e já está começando a aparecer no profissional dá oportunidade para a garotada eu falo isso na rádio eu vou falar hoje primeira vez na televisão quer homenagear o Robinho aça um frango domingo um frango assado com farofa vai na relojoaria manda fazer uma placa e fala obrigado Robinho uma homenagem do Santos para você e vai para casa é isso já deu o que tinha que dar com todo respeito com todo respeito quer contratar um cara bacana para o Santos para o campeonato brasileiro contrata o Camilo baita camisa 10 do Mirassol a impressão que dá do Robinho que eu tenho e isso é muito pessoal não sei se é mesmo não tenho informações nenhuma mas a impressão que eu tenho é que ele está alongando a carreira justamente pela remuneração pelo salário que ele recebe e pelo mercado que ele ainda tem agora se você pensar no Robinho jogando um jogo competitivo uma coisa realmente séria uma final de campeonato que seja uma Copa do Brasil por exemplo eu não sei se agrega eu acho que não agrega você sabe o que é o pior aí o cara jogou a temporada inteira na Turquia e aí ele chega tem que dar um tempinho que ele precisa entrar em ritmo pô estava jogando até ontem recebendo 500 mil por mês 500 pau por mês brincadeira olha só a situação em que o craque brasileiro se meteu o bruxo já sabe quem é Ronaldinho Gaúcho exclamação e o seu irmão o Assis prestaram depoimento na unidade de crime organizado do Ministério Público do Paraguai acreditem eles foram ouvidos pelo fiscal Federico Delfino sobre passaportes falsos que foram encontrados com eles a dupla passou a noite de ontem em um motel e a polícia paraguaia vistoriou o quarto em que eles ficaram e apreendeu os documentos o empresário Vilmonde Souza Lira de 45 anos também brasileiro foi detido na operação segundo a investigação ele foi o responsável pela entrega dos documentos falsos antes do depoimento de Ronaldinho e Assis Delfino atendeu a imprensa local e deu detalhes sobre o que já é de conhecimento do Ministério Público do Paraguai segundo o fiscal esses documentos apreendidos são originais retirados em nome de outras pessoas paraguaias os dados foram adulterados para incluir as informações dos brasileiros os documentos paraguaias facilitariam negócios de Ronaldinho no Paraguai já que brasileiros não precisam de passaporte para entrar no país aí eu te pergunto pra que? boa pergunta não dá pra entender pra que? pra que? não dá pra entender porque o Ronaldinho se mete nisso a gente nem sabe realmente nem sabe se ele sabia disso ou não exatamente mas fato é que ele já teve problema com essa situação de passaporte pra ir em outros países agora volta a ter essa situação o Ronaldinho um baita jogador um moço sagrado dentro dos gramados depois que aposentou só é lembrado pela imprensa infelizmente quando se mete em alguma polêmica a gente espera que isso se resolva parece que o empresário que é o que eles investigam que pode ter feito alteração do documento espero que isso se esclareça logo e o Ronaldinho é um cara o Ronaldinho é uma marca não é nem um jogador não é nenhuma pessoa ele é uma marca embaixador do Barcelona é um cara que vende produtos no mundo inteiro embaixador da NBA no mundo embaixador da NBA então agora a gente a gente percebe às vezes porque que de repente o clube o Barcelona e até a NBA se sentem um pouco receosos de colocá-lo representando a sua marca você viu que o Barcelona ele parou de viajar o mundo representando o Barcelona faz tempo que ele não faz isso e a gente imagina já que pode ser justamente por essa situação acho que o irmão do Ronaldinho o Assis o assessora muito mal eu acho que precisava o Ronaldinho precisava ser melhor assessorado até pra evitar isso há muito tempo é um nome muito a vida inteira a vida inteira vamos a alguns detalhes do Ronaldinho fechou o negócio com o Grêmio fizeram a festa foi parar no Flamengo sim aí fechou amou o esquema Palmeiras amanhã tá aqui caiu lá na camiseta camiseta 7 Ronaldinho 7 Ronaldinho vamos jogar no Palmeiras caiu no Atlético foi né fora fora os programas no Milan fora outras coisas com o Berlusconi é virou ídolo no Atlético ganhou tudo no Atlético brigou lá aí veio saiu veio e voltou pro Rio de Janeiro virou cantor cantou com o Wesley Safadão gravou música foi gravou com não sei com quem ô louco Ronaldinho é um aventureiro a gente espera que se resolva né como você falou se lembrou bem a gente não sabe se realmente ele foi conivente com essa situação e nem pode alegar isso aqui ele tem um staff ele tem toda a equipe que viaja com ele então a gente espera que se esclarece o Ronaldinho volte a ficar tranquilo aí e se ele for culpado se ele tiver a ver que ele pague realmente o que a justiça determina e isso não quer dizer que ele vai deixar de ser o monstro que ele era viu gente uma coisa não tem nada a ver com a outra entendeu a história do Ronaldinho é uma coisa a pessoa Ronaldo Assis que parou de jogar bola é outra entendeu então muita calma nessa hora em dividir julgamento já vi muita bobagem já hoje de manhã por causa disso dá uma seguradinha aí vamos pra tela o Caio Venâncio de Jales boa tarde Mari Caio vocês acham que o nosso Coringão vence o Novo Horizontino vai pra cima deles Timão eu acho que o Novo Horizontino vai carar o jogo com muito mais seriedade se a gente puder falar essa palavra ou com muito mais raça agarra do que o Corinthians não que o Corinthians não precise claro que precisa mas o Novo Horizontino precisa vencer de todo jeito pra ter essa chance de classificação então esse jogo é quase uma final pro Novo Horizontino a meu ver e pro Corinthians também pro Corinthians sim mas ainda tem eu acho que ainda dá tempo de repente se o Corinthians consegue ganhar o clássico com o Palmeiras eu acho que vai ser difícil mas é possível eu acho que o Novo Horizontino tá mais na berlinda o Corinthians não tem mais chance o que você acha que o Rafael queria que eu falasse porque ele falou isso não sei porque ele é palmeirense o que ele queria que eu falasse do Corinthians é lanterna no grupo lembrando eu vou falar isso próximo aqui Ricardo de Irapuru boa tarde alguma chance do Santos nessa Libertadores ou devemos diminuir a empolgação diminui eu acho que a vitória dá uma empolgação legal pro Santista e foi muito bem o Santos jogou bem pra caramba mas calma né ainda tá no começo o Jesualdo tá achando o time ainda tem muita coisa pra rolar e tem muito time melhor que o Santos na competição se bem que o River ontem você viu perdeu feio perdeu pra LDU não tem time bobo na Libertadores e o Flamengo atropelou o Flamengo atropelou tchau hein amanhã tem mais quer rever o programa o SBT Sport tá disponível pra você lá no tela2.com.br na versão completa muito obrigado mais um dia por vocês estarem aqui com a gente tá bom a gente se fala tamo junto hasta la vista até amanhã tchau tchau tchau